Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Como vocês devem estar a ver, estou-me a pôr toda comfy, a abrir o meu material inteiro, porque o vídeo de hoje vai ser um draw with me, desenha comigo, eu não sei, ainda bem. Para o vídeo de hoje eu vou estar a usar um material diferente. Eu vou usar uma caneta da paro, na verdade eu não vou usar isto durante o vídeo, mas tinta da china, água e pincéis. Basicamente depois o que eu faço antes de desenhar e fazer os meus trabalhos de artes é pôr música e começar a fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar água e tinta da china num dos meus boiõezinhos pequeninos, porque eu vou trabalhar com mancha e com aguadas, então eu preciso ter água e a tinta juntas no mesmo recipiente. Ou então é recipiente separado, se vocês preferirem, mas eu preciso lhes ter aos dois. O desenho que eu estou a fazer hoje é um desenho que eu tenho de entregar na segunda-feira e eu não ia ter muito tempo para gravar o vídeo, então eu pensei, posso juntar duas coisas, que é fazer o desenho e gravar o vídeo ao mesmo tempo. Como vocês gostam de ver, draw with me e assim, eu decidi trazer para o canal. As coisas que eu já tinha feito na aula foram esta árvore e as escadinhas mais pequeninas. Basicamente, na árvore eu usei aquela caneta da pára que vos mostrei no início, porque na árvore, ou melhor, a árvore é o único elemento em que eu vou poder usar traço. O fundo eu vou fazer tudo em mancha e como eu só vou fazer tudo em mancha, só posso usar pincel. E é por isso que vocês não me vão haver a trabalhar com a caneta. Mas, já, para quem fica curioso de como é que eu fiz a árvore, eu tenho a certeza que iria receber alguns comentários. Então, quem ficou curioso de como eu fiz a árvore e aquele traçado e aquela textura, foi tudo com a caneta da pára. Vocês podem comprar, numa papelaria qualquer, eu comprei os meus apares numa papelaria em frente à escola. E vocês podem comprar uma caneta da pára ou podem comprar, digamos, um suporte e os apares separados. E assim, vocês podem tirar e meter os apares que quiserem. Isto pode soar meio complicado, mas acreditem que não é. Se vocês forem a uma papelaria, vão-vos explicar isto tudo muito mais evidente que eu. O segredo aqui é vocês terem paciência, porque isto não é bem igual a trabalhar com aguarelas. Eu, pessoalmente, acho que fiquem a gostar mais de trabalhar com a tinta da China, porque deu-me muito, não dá tanto controlo, mas deu-me muito mais, como é que eu ia dizer, uma maior percepção do que é que eu estou a fazer. A aguarela eu não consigo ser tão precisa, é mais ou menos, é mais isso que eu quero dizer, não consigo ser tão precisa com a aguarelas. Então, iá, vocês vão ter de ir repondo a vossa tinta aos poucos, mas basicamente é isso. A tinta seca muito rápido e por isso têm de ter cuidado, mas é muito fácil e é muito parecido a trabalhar com a aguarela. Eu acho que vocês, eu acho que vocês deviam experimentar, colocar uma música, relaxar um bocadinho e fazer este tipo de trabalhos, porque, honestly, é relaxante. É relaxante ver, então imaginem fazer. Eu gosto muito, a não ser que o trabalho seja para entregar com um braço muito grande, muito pequeno, I mean, e vocês começam a estressar, que foi um bocadinho o meu caso neste trabalho. Mas pronto, correu tudo bem e, iá, depois posso vos dar novidade de como foi a entrega destes trabalhos. E pronto, pessoal, foi assim que ficou o resultado final, assim, numa estética muito messy. Mas, iá, eu espero mesmo que vocês tenham gostado do resultado e que experimentem em casa e que me mandem para o Insta. Não se esqueçam de subscrever o canal e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!